Olha, isso aqui é algumas peças que estão vindo dentro desse kit de verão, né? Para vocês terem uma ideia da variedade das peças, olha. Está vendo? São algumas camisetas. Nós vamos ter alguns shorts também. Mas olha, olha quanto que era vendida a peça nos magazines, olha. R$ 39,90. Você vai pagar R$ 6,50. Está vendo? Olha aqui. Nós temos muitas feitas de lojas de R$ 10, R$ 20, R$ 30 que estão comprando essas peças. São peças com leves defeitos, mas são leves defeitos mesmo, porque ela passa por duas revisões aqui pela gente, uma conferência na hora que chega e depois na hora de montar os kits, tá bom? Se você estiver interessado, entre em contato com a Eto, porque eu tenho poucas caixas e já estão acabando.